Sabe quem estragou hoje as religiões? Sabe quem foi? Os filhos de Paulo. E sabe quem mais as pessoas defende hoje? Paulo. A doutrina da igreja vem em cima de quem? De Paulo. Vai construir um obreiro? Usa Paulo. Vai fazer casamento? Usa Paulo. Vai fazer ceia? Usa Paulo. Vai construir um obreiro? Usa Paulo. Tem que ser marido de uma mulher. Para a extensão tudo é Paulo. Agora, tudo é Paulo. Agora, me conta Jesus agora. Me conta Jesus fazendo o que Paulo fez. Jesus só trouxe princípios morais de vida para você viver em paz. A tua vida com quem for. Amar. Perdoar. E Paulo perdoou? Não. Paulo não era igual a Jesus. Paulo carregava no corpo das marcas de Cristo. Mentiroso. Nunca carregou. Bateu de frente com Pedro e continuou em Antioquia. E Pedro e continuou em Antioquia lhe resistiu na cara. Rejeitou Barnabé. E quem foi que apresentou Paulo para os apóstolos? Barnabé. Ingrato. Ele só foi mudar no final da vida dele. Que ele foi ter humildade. Mas no início da vida dele, meu amigo. Digo eu. Não, Senhor. O que é isso? E Jesus fala. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo. Mas meu pai que está ali é ele que faz as obras. Cadê Paulo? Agora cai. Eu não vou para as marcas de Cristo. Eu fico mil vezes com Jesus. E zero, Paulo. Hoje é. Hoje é o que tem hoje. O Carlos ensina o Deus. Aí você bateu forte. Bateu forte? Ou é mentira? Pega os evangelhos e compara com as cartas de Paulo agora. Não é os evangelhos não. Pega os ditos de Jesus. Só os ditos de Jesus eu quero. Só os ditos. Só os ditos de Jesus. E compara com o que tudo Paulo ensinou. E faça uma comparação do segundo negócio. Faça isso, gente. Faça. E vocês vão ver quantos erros Paulo cometeu. Quem sofreu junto ali de Jesus? Fomos doze. Paulo nem lá estava. Quem virou todos os milagres? Fomos doze. Paulo nem lá estava. Pedro disse que Paulo disse que recebeu alguma coisa. Todos receberam. Mas isso não faz de Paulo melhor do que os doze. Como todo mundo coloca. Como se Paulo fosse o único melhor apóstolo que isso na face da terra. E com nós outros doze. Até Matias. Coloca que as cartas de Paulo tem muito mais validade do que a atitude dos evangelhos. Os apóstolos. Isso é uma pouca vergonha. E Paulo fala do sofrimento dele com uma glória. E os doze? E o que que os doze não passaram com Jesus do mar? Enquanto nós estávamos estudando e perseguindo. Enquanto que os doze estavam enfrentando a perseguição de Paulo. E agora vem falar para mim. De Paulo? Aí Paulo faz o que? Não aceita mais ser como ocorreu dos apóstolos. Paulo se revolta. E se revolta na igreja de Corinto. Paulo expulsa Barnabé. Porque quem apresenta Paulo para os apóstolos é o próprio Barnabé. E Paulo aceita mais andar com Barnabé. Aí Paulo faz o que agora? Vai para a igreja de Corinto. Vai lá e ensina um monte de coisa. Vai para a igreja de Éfeso. E Paulo começa a ensinar coisas que nem Jesus e nem os apóstolos nunca ensinaram. E quem é ele? Em Efésios. Paulo escreve que Jesus, Jesus deu. Gente para apóstolos, profetas, pastores e doutores. Aí eu pergunto, cadê isso escrito nos páticos de Corinto de Corinto? Não tem? Paulo inventou. Por isso que lá no livro da Apocalipse da igreja de Éfeso estava com aquele cheio de problemas que se fosse denominado de apóstolos. E mentiram. Onde está escrito isso em Jesus? No livro do livro. Onde foi que Jesus falou? A secreta da mulher de submissão ao marido. Jesus coloca que o homem e a mulher estão de pé de igualdade. Onde está escrito que Jesus ensina isso? Jesus nunca foi a favor das pessoas comerem as caras, as caras que Deus nos ali não podia. Jesus não. Jesus era a favor da lei. Dessas vezes ele era. Agora Paulo vai, ensina. Que nem Jesus ensinou e nem os apóstolos. E agora tem que aceitar tudo o que ele escreveu. Eu aceito o procedimento de vida quando ele sim se torna ser humano, humilde, quebrantado. Exemplo? Carta de Filemón. Ele está preso. Mesmo estando preso, ele é ele o homem quebrantado. Aí ele é um homem humilde. Um homem que tem fé e investe no camarada que não valia uma moeda. Que era honesto. Aí sim, eu vejo um homem quebrantado. Mas do início do ministério dele, era arrogante. Soberto. Presunçoso. Ele chegou e falou. Ajunta o meu espírito por vós. Que esse camarada aqui traz o camarada aí. Que o corpo seja entregue para Satanás. Para que o espírito seja sabonha do seguro. O que é isso? Excluir as pessoas. E Jesus só trazia. Só trazia. E Paulo está excluindo. Então, gente. Dependem de Jesus. E não de Paulo. Se vocês dependerem de Paulo, vocês vão se arrebentar. Agora, Jesus não entregou sua vida para Paulo. Não foi Paulo que morreu na cruz. Não é isso que vocês pregam? Não é isso que vocês ensinam? E na hora de eu vamos ver que não esquece Jesus. de colocar tudo Paulo? Eu só quero entender isso. É isso que eu entendo. Até hoje. Dá uma olhada no cristão. Quem paga o preço, quem faz tudo é Jesus. E depois depende do incidente de Paulo. Quando fala a morte de Paulo, parece que o homem é santo, é um anjo. É um homem puro. É um homem imaculado. É sido obrigação. É tudo inspirado. É tudo Deus. O que é isso? Ele não é o segundo Jesus Cristo na Terra, não, gente. Ele é homem. E cometeu erros como nós somos e cometemos. E acabou. Amém? E aí E aí E aí E aí Obrigado.